Boa noite amigos do grupo Resgatando São José dos Campos. Boa noite a todos os administradores e moderadores desse grupo fantástico que já comporta mais de 105 mil membros. O Resgatando São José dos Campos, criado em 2005 por Edu Santos, que tem com um de seus administradores também, o excelentíssimo amigo Marcos Levi, é um grupo que, como o próprio nome menciona, procura resgatar a história, as tradições, os costumes e principalmente a memória do município de São José dos Campos. Óbvio que uma São José dos Campos, que já ficou no passado, haja visto o tanto que essa cidade se transformou. O Resgatando também é um grupo eclético, que além do seu objetivo principal, ele também é um grupo que presta solidariedade, serviço de utilidade pública, entretenimento, informações no cotidiano e também promove lives de conhecimento, de cultura, como essa que nós fazemos aqui desde abril de 2020. E eu já registro a presença, a primeira presença dessa noite aqui, é o meu querido nobre colega Marcos Gifoni de Guaratinguetá. Boa noite Marcos Gifoni, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Marcos Gifoni também, historiador, e se eu falar alguma coisa aqui fora do contexto, aí o Marcos Gifoni me pode e deve, por favor, me apoia aí, que é sobre, quando vamos falar sobre as indústrias aqui do Vale do Paraíba. Meus amigos, como eu sempre menciono aqui, as sugestões de live sempre são o Edu Santos que passa para nós, mas isso aqui é um grupo democrático, amplo, aberto, então todos podem sugerir lives. Como o Marcos Levi sugeriu a live de hoje, que é sobre industrialização, a Luciana, que não está aqui no momento, ela também já sugeriu, César Lourenço, que acabou de chegar aqui também, já sugeriu algumas lives que nós já fizemos. Boa noite César, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. E por falar da Luciana, acabou de chegar também. Boa noite Luciana, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Nós estivemos um pouco ausentes, né, na semana passada, eu acho que não houve, né, talvez assim, né, sugestões aí, e eu aproveitei também para dar um, fazer uma pausa, que eu estava no encerramento do bimestre, fechamento de nota, preenchimento de diária, diária, não é o meu diário físico, é diário digital, que, quando foi concebido, foi algo para, digamos assim, facilitar a vida do professor, e não é bem isso que acontece. Mas isso são outros detalhes. Então vamos direto ao tema, gente. O tema hoje, sugerido pelo meu querido amigo... E acabou de chegar aí, ó, o sugestor da... do tema de hoje. Boa noite Marcos Levi, seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no... do Resgatando, e claro, muito obrigado aí pela sugestão, que eu aproveitei que hoje também não tinha nenhuma sugestão, com o tempo mais livre, e eu decidi fazer hoje. Ah lá, novamente, a grande... Opa, perfeito! E contribui muito, gente, todos aqui do Resgatando, que pode sim contribuir, estando aí ao nosso alcance, porque não, é uma oportunidade, né, que nós também aproveitamos para aprimorar nossos conhecimentos, que a vida é um eterno aprendizado. Bom lá, gente, sobre industrialização, ou indústria do Vale do Paraíba, antes que nós adentrarmos diretamente no tema, nós temos que compreender o contexto da industrialização, que eu sempre defendo aqui na... não é só nas lives aqui do Resgatando, mas em qualquer outro aspecto, porque o Brasil, sim, é um país industrializado, não se nega, mas não se trata de uma industrialização plenamente nacional. Mas vamos voltar lá no tempo, bem antes que se pensar em indústrias, quando ainda era na época das manufaturas, que vem desde a época da Idade Média, com as corporações de ofício, que nós já aprendemos nos bancos escolares, isso é muito bem abordado em alguns livros, como George Duby, Morris Dobby, e Círio Flamarion Santana Cardoso, que é a... e o Ciro de Barros, que já falecido, mas foi meu professor na Unital, acredito que você tenha sido professor, até do Marco Gifoni também. Sociedade e Poder, né, Feudal, que eu tenho esse livro dele. As corporações de ofício, sim, tinha um mestre, né, artífice e o aprendiz, que começou, né, o processo passando de manual, ainda não chega a ser uma produção em sério, mas através dela que vai surgir os produtos manufaturados, como armas, sapatos, móveis, diversos utensílios, e começa a surgir na Inglaterra, a indústria têxtil. No Brasil, gente, só vai demorar pra chegar, e demora, e muito, como no Brasil, como no Brasil, tudo, é... chega atrasado. Olha, a Luciana já tá sugerindo a próxima, a live, museus regionais do Vale do Paraíba, puxando a brasa para... Ah, perfeito, Luciana, já tá anotado aqui, museus regionais, muito bem. Então, gente, vamos dar um salto, né, estamos vivendo ainda no feudalismo, com as corporações de ofício, depois tem uma transição, que vem chamada, vem a ser chamada mercantilismo, é outra modalidade econômica, alguns consideram apenas uma fase transitória, outros como um modelo econômico, ou sistema econômico, correto sistema econômico, até chegarmos, então, mais tarde, no sistema capitalista, que só vai ganhar corpo com a revolução industrial que vai acontecer na Inglaterra. Mas antes, gente, a Inglaterra já estava se especializando em produtos manufaturados, e ela já tinha aquela preocupação onde que ia desovar esses produtos. Tinha que ter um mercado consumidor, e uma fonte de matérias-primas, e a Inglaterra vai pegar justamente Portugal, um país que outrora havia sido uma potência ultramarina entre os séculos XV e XVI, agora um pouco dependente do mercado inglês, e vai fazer com os ingleses o Tratado de Mechewing, em 1703, se não me engano, acho que é isso mesmo. Qual que é o cerne desse tratado, gente? Portugal abre mão de ter suas manufaturas e, por consequentemente, vai abrir mão de ter suas indústrias, se comprometendo a comprar todo o produto manufaturado inglês em troca de vender para os ingleses azeite e bacalhau, vinho, etc. Para o Brasil, na época do pacto colonial, que o pacto não era bem assim, quando é pacto, quando alguém senta lado a lado, de frente a frente, e concorda, um pacto, entre aspas, que foi imposto. Portugal impunha ao Brasil o comércio bilateral em que? A metrópole que vendia para a colônia, vendia caro, e comprava da colônia produtos lá de matéria-prima, ou as famosas, não sei se o termo já utilizava esse termo, hoje seria as commodities. Produtos originários e barato, ou seja, a balança comercial entre metrópole e colônia estava sempre favorável aos portugueses, que por sua vez estavam em desvantagem com os ingleses. Os portugueses vendiam, despejavam os produtos manufaturados ingleses aqui no Brasil, ou seja, a Inglaterra conseguiu de uma certa forma garantir dois mercados, digamos assim, consumidores. O de Portugal e da sua colônia aqui no Ultramar, que era o caso da Inglaterra, desculpa, do Brasil. Venha o processo da Revolução Industrial, que é feito com ouro elevado aqui das Minas Gerais, que só faz uma escala em Portugal e vai parar na Inglaterra. Não foi somente isso, mas foi através, entre outras coisas, com esse ouro tirado das Minas Gerais, que a Inglaterra investiu nas transformações econômicas. E não mudou mesmo não, César. Você falou tudo. Não mudou praticamente nada. Continuamos na mesma situação, mesma estaca zero. Quando eu falo isso, gente, eu me lembro, olha, na década de 80, eu tinha entre 10 e 14 anos, isso antes eu ia entrar no Senai, já o meu avô me dizia, mas eu também assistia nos telejornais da época, e o slogan, Brasil, país essencialmente agrícola. E hoje, continuamos assim. Hoje eu abro um negócio que domina todo o setor aí, em detrimento de uma industrialização. Aliás, nós estamos vivendo um período de desindustrialização. Mas voltando lá, gente, com a independência, o Brasil, então, ele vai honrar certos compromissos assumidos por Portugal com os ingleses, e continua na mesma situação. E pequenas, ou pequenas iniciativas, um pouco mais assim, tímidas, de uma, eu diria, uma proto-industrialização que vai surgir aqui no Brasil, com a construção do arsenal da marinha no Rio de Janeiro, umas pouquíssimas e raras siderúrgicas, que tudo que os brasileiros precisavam, compravam dos ingleses. A Lilian Moritz Schwarz vai ter um livro que nas barbas do imperador, esse livro está aqui, vou estar apontando meu dedo aqui, aqui no roxo, é o Manaclamer de 1854, e aqui o livro da Lilian Moritz Schwarz. Ela vai, claro, e o Jorge Caldeiro também que eu vou indicar daqui a pouco, vou ter umas indicações de livro daqui a pouco. Bem claro, desde uma simples agulha até um equipamento mais complexo era comprado dos ingleses, nada se fabricava aqui no Brasil. quem vai tentar romper com esse paradigma, com esse destino nefasto, vamos diria assim, é Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, que ele, entre outras coisas, ele é o, aquele que inicia um processo de industrialização no Brasil, mas através da ferrovia. Não podemos dissociar a ferrovia da industrialização, tanto que a ferrovia surge na Inglaterra, 1827, mas aproximadamente, quando o Stephenson já tinha desenvolvido a partir da máquina a vapor, um sistema, uma maquinária ou uma engenhoca tracionada pela pressão das caldeiras, algo que puxasse carros ou vagões de carga. E isso, digamos assim, revolucionou mais ainda o sistema da industrialização e para manter esse funcionamento tem que ter uma estrutura. E o Barão de Mauá, ele consegue trazer isso para o Brasil, iniciando com a construção da Estrada de Ferro Petrópolis. E como eu sempre menciono aqui, já cito também em outros lugares, o Barão de Mauá, ele sim foi um empreendedor, um homem que tinha uma visão além do seu tempo, muito ousado por sinal, mas por conta disso foi falido de propósito. Num dos discursos contrários à sua iniciativa, muitos deputados e senadores da Assembleia Geral do Império alegavam que com a chegada desse cavalo metálico que solta fumaça e que puxa um monte de caixas vazias, várias caixas, toda a produção cafeeira seria produzida, escoada e ficaria num dia do mês e o restante ficaria ociosa, fazendo quebrar todo um sistema de gramos econômicos baseado aqui no sistema escravista, na estrutura da rota dos tropeiros, entre outros. Ou seja, uma visão totalmente retrógrada que ainda persiste no Brasil. Mauá foi falido de propósito pela tarifa Alves Branco, como eu já mencionei. Eu estou falando de uma forma geral, gente, assim, no Brasil, depois vão chegar sim, claro, algumas indústrias no estado de São Paulo, começam alguns cafeicultores ou até mesmo antigos traficantes escravos que vão refazer uma inversão de capitais acumulados com tráfico humano para investir no que veio a ser depois a industrialização. E vamos ver o que a Lucena está mencionando. Adiantar um pouco você falando da ferrovia e a industrialização quem chegou primeiro? A ferrovia ou a tesselagem para aí? para os outros fecharam a entrada. Ah, Luciana, foi a ferrovia. A ferrovia chegou bem antes de São José. A ferrovia chegou em 1876, isso mesmo. A tesselagem de 1925. E Marcos menciona, mediante isso o Brasil importava todos os produtos industrializados, mas a Europa não queria o desenvolvimento brasileiro, pois perderia o mercado. Pronto, matou a pau. É isso mesmo, Marcos. Tanto que na Índia, então, possessão britânica, eles destruíram, impediram, inclusive, destruíram as rocas ou os terrares manuais da população indiana para forçar a comprar seus produtos. É, grosso modo, é isso. Mas, Luciana, não se preocupe, não, você não adiantou, não, você pode fazer, pode, e pode me interromper, gente, sem nenhum problema. é que eu construo toda uma linha aqui do tempo para nós chegarmos, mas isso não impede de estar parando para estar interagindo, que isso aí é o principal, é o mote das nossas lives. Algumas indústrias, por exemplo, vêm com estrangeiros, com a imigração italiana, a indústria do Matarazzo, principalmente, é uma delas que chega em São Paulo. Mas vamos falar agora de Vale do Paraíba, gente. Vale do Paraíba, que é o tema central aqui da live sugerido pelo Indus Santos, que começa, os registros que eu tenho de uma indústria de grande porte, diria assim, é o engenho central de Lorena, movido também, aproveitado pela ferrovia, o engenho central tendo como acionistas o comendador Arlindo Braga, o conde de Moreira Lima, entre outros, que tem a família Zevedo e Lorena, também fizeram parte do grupo acionista, atividade açucareira no Nordeste estava decadente há muito, o café já não estava lá grandes coisas no Brasil, mas ainda era um grande produto de exportação. Mas a iniciativa da construção do engenho central para a produção de açúcar, água ardente, e acaba montando-se uma estrutura, seguindo os moldes do Barão de Mauá. algumas terras em Lorena são cedidas para a plantação dos canaviais, são trazidos colonos italianos numa região que mais tarde vai dar origem ao município de Canas, que na realidade é o bairro das Caninhas que pertenceu a Lorena até 1993, toda uma estrutura aproveitando a ferrovia existente, mas foram construídas, chegou a ser construído um ramal próprio, a Estrada de Ferro Santa Lucrécia. Isso, gente, por volta de 1886 quando foi inaugurado o engenho central, que chegou também, assim como aconteceu no Rio de Janeiro por iniciativa do Mauá, o engenho central foi o responsável por iluminação a gás em Lorena, chegando a operar uma linha de transporte de passageiros, ainda que de duração efêmera, no Rio Paraíba, que tinham chatas o transporte de barcos para navegar pelo Rio para buscar matéria-prima para as caldeiras, transportar a produção ainda que fosse pela linha ferra, mas também fazia o trajeto pelo Rio Paraíba. Uma linha de transporte público ligada assim é puxada por burros em Lorena também. Marcos de Vê menciona, aproveitando o comentário, o século XIX surgiu a famosa máquina de costura tão utilizada no Brasil. Exatamente, Marcos, tudo isso está relacionado com a indústria. É totalmente diferente, hoje, nem falando muito em indústria, falando mais em setor tecnológico, setor de serviço, mas a industrialização ainda é, ao meu ver, algo que toda nação não pode prescindir dela. Vamos falar nos Estados Unidos, o coração do sistema capitalista, o agronegócio também está muito forte, mas lá, o que eu saiba, o agronegócio não sobrepõe a indústria, lá eles não abrem mão da sua indústria, não abrem mão do seu sistema agrário, não abrem mão da sua economia, é isso que é o que é importante e o Brasil não aprendeu. mas o engenho central, apesar de tudo, ele teve duração curta, ele fracassou redondamente, acumulou dívidas, um capital de 500 contos de réis, mas a semente de uma industrialização, vamos dizer assim, no Vale do Paraíba, foi plantada e foi se expandindo. Eu vou aproveitar aqui, gente, o estudo que eu fiz aqui, estou dando um spoiler aqui, estou só esperando um momento, de um projeto de um livro que eu e o Edu Santos estamos escrevendo desde 2017, está pronto, só falta mesmo um momento para nós estarmos conseguindo a publicação e no caso aqui são aspectos econômicos do Vale do Paraíba, mas antes de prosseguir vamos ver o que a Luciana menciona aqui. A ferrovia chegou primeiro no seu primeiro traçado, mas após a abertura do novo caminho parece que se utilizou a entrada principal da selagem que ainda está preservada, o senhor não passava provavelmente por cima dos trilhos. Ah, sim, agora entendi o que você falou. Há uma discussão, Luciano, é bom você tocar nisso, eu não podendo deixar com dúvida, há uma discussão aqui em São José porque oficialmente a ferrovia foi tirada do centro da cidade de São José dos Campos para onde hoje ali perto da Sebastião Gualberto por conta de um acidente ocorrido que teria ocorrido na ladeira do Lava Pés só que esse acidente inclusive o Ernesto Paparelli e o Marco de Fone que são mais especialistas nessa área do que eu esse acidente foi por volta de 1914 1915 então não faria sentido eles esperarem 10 anos ou mais para mudar os trilhos para onde está hoje e coincidiu com a inauguração da estação ao ferroviário atual justamente com a inauguração da tecelagem para a Iva eu defendo a tese eu não consegui ainda deduzo mas não temos ainda um documento que comprove mas faz sentido que a mudança do traçado da ferrovia da região central do São José dos Campos para a parte de baixo foi mais para atender a tecelagem não faria sentido esperar 10 anos por causa do acidente o Altino Bondezan fala assim que é por causa do acidente mas vamos ver o Sérgio Lourenço menciona sem indústria não é empregada sem empregados não há consumidores sem empregada exatamente Marcos Leveu menciona foi entrar em Antônio Vargas em 1930 que o processo de industrialização tornou-se o eixo norteador do desenvolvimento exatamente o Marcos Leveu a plataforma política econômica de Vargas nós estamos falando amanhã amanhã essa semana com as comemorações da Revolução de 1932 nós vamos abordar isso aqui no Resgatando inclusive é uma contradição que São Paulo pega em armas contra Vargas sendo que Vargas estava fazendo justamente o que os industriais paulistas almejavam que era um protecionismo econômico e um incentivo a um fomento a industrialização o que eles não concordavam com a política de cunho social que o Vargas já estava planejando implementar que por conta disso ele foi chamado de comunista ou de implantar uma república socialista no Brasil gente essas coisas quando eu ouço essas coisas hoje eu fico pegando parece que eu estou ouvindo isso de novo esses argumentos sempre existiram é óbvio que naquela época havia uma existência de um estado comunista como a União Soviética e os partidos comunistas espalhados inclusive no Brasil agora chamar Vargas de comunista é no mínimo afrontar a nossa inteligência mas o desenvolvimento faz parte do desenvolvimento de Vargas sim a Luciana menciona que sempre soube que a alteração foi por causa do ocidente mas então Luciana exatamente muitos a maioria do que nós já estudamos aqui o AG Junior fala disso o Altino Bondezan fala isso o Jairo César de Siqueira menciona o acidente que foi sim de certa forma o acidente foi na ladeira do Lava Pés onde hoje ali na perto do na na Câmara Municipal na Prefeitura desculpa na Prefeitura do Passo lembrei a descida ali vai pro lado do Jardim Paulista o acidente aconteceu isso é fato histórico agora imagina espera 10 anos vamos mudar o traçado porque teve um acidente e o comércio de São José dos Campos e algumas indústrias como a Eugênio Bonardi que já estava na região central não gostaram nem um pouco porque elas foram prejudicadas mas a terceira idade de Paraíba naquela época tinha um porte muito diferente digamos assim e ela com certeza houve assim uma influência foi algo para atender as necessidades porque dentro da sua dinâmica do seu porte ela não caberia na região central então por isso que ela já colocada para baixo e justamente na parte da fazenda Santana do Rio abaixo que é da família do Olivo Gomes a Luzia vai perguntar por que lavar pés é boa aí o César Lourenço menciona que a implantação da CSN no Médio Vale do Paraíba foi feita por Vargas a maior indústria do Vale mas é exatamente e olha gente é o que eu falo eu eu respeito opiniões diversas tem uma quem é economista tem muito mais gabarito o bagagem para discutir do que eu qualquer mas gente o sonho de Vargas se concretiza nesse o César mencionou na CSN somente em 1943 e depois na década de 90 a CSN foi privatizada eu sou antiprivatista privatizações quando eu me lembro quando surgiu o contexto de privatizações é para o Estado se livrar em empresas deficitárias mas não é o que acontece hoje a CSN ela foi projetada inclusive está no bojo das relações do Brasil Estados Unidos Alemanha por causa da Segunda Guerra Mundial que Vargas queriam estrutura e para a CSN é uma indústria de base ou seja com a extração de siderurgia minério para aí sim fomentar uma industrialização maciça do país aquele conceito que fala os Estados Unidos Inglaterra França a própria Alemanha Bélgica vinham extrair os minérios aqui do Brasil como extrair o petróleo levavam lá para fora processavam e vendiam o aço o ferro necessários aqui para o Brasil a preços exorbitantes já em 1910 quando Vargas toma o poder por força da revolução de 30 isso ele tenta romper com isso ele tem que resolver as coisas internamente ele tem um problema aí com São Paulo em 1932 pois vai aplanando o caminho e tem em 1935 uma tentativa de golpe comunista liderada por Luiz Carlos Prestes financiada pela União Soviética depois ele vai dar o golpe do Estado Novo ele aplanando tudinho inclusive ele é apoiado dessa vez até pela elite paulista e quando ele vai solicitar um financiamento para os Estados Unidos para a função de uma siderúrgica o Departamento de Estado norte-americano responde que não há era totalmente inviável o Brasil ter sua própria indústria de base siderúrgica porque poderia continuar comprando o nosso ferro o nosso aço só que esse nosso ferro e nosso aço era retirado daqui do Brasil e levado para lá e revendido depois processado mas quando quando o Hitler autoriza a Krupp e estabelecer elaborar um projeto de atender Vargas para que o Brasil escolhesse onde fosse instalada essa siderúrgica a siderurgia a coisa mudou totalmente imagina a Alemanha com um PEC no Brasil e o Hitler apenas exigiu de Getúlio Vargas que ficasse neutro na guerra aí a pressão tremenda mesmo assim demorou mas não foi de graça foi em 1953 que surge a CSN mas voltando as indústrias olha lá o Marcos Vivi está mencionando que um exemplo da política varguista foi a construção da usina em volta a isso mesmo na companhia do Vale do Rio Doce a Petrobras em 1953 exatamente e depois a Eletrobras que já foi privatizada em pleno plena crise hídrica privatiza uma indústria estatal que já não tinha muita força mas foi a Eletrobras que resolveu a questão do apagão lá no Amapá em 2019 e a Luciana perguntou por que lavar pés gente até onde eu sei até onde eu sei a população aqui do Jardim Paulista quando ia pra assistir misto na Igreja Matriz a rua toda cheia de pó de barro dependendo do tempo eles atravessavam o lava pés lavavam os pés iam com os calçados nas mãos lavavam os pés calçavam pra poder ser chamidos tranquilamente essa é a informação que eu tenho César Lourenço menciona que a CSN é tão grande que atravessa todo o município de Volta Redonda se limitando com barra mansa de um lado e com barra do Piraí de outro então o César daquela região ele sabe melhor do que qualquer pra estar mencionando então gente essa industrialização depois ela vai chegando inclusive no Vale do Paraíba e nós temos em Taubaté a companhia Taubatéana Taubaté Industrial a CTI idealizada por Félix Guizar como eu tinha mencionado eu e o Edu Santos não estamos fazendo não um estudo que está prestes tomara que nós conseguimos lançar logo mas está no prelo é Aspectos Econômicos do Vale do Paraíba e eu registro a presença de Geni Tavares Zongarelli boa noite seja bem-vindo tudo bem tudo jóia graças a Deus espero contigo também Dona Geni seja bem-vindo ao Resgatando São José dos Campos muito obrigado pela sua presença vamos lá gente aqui no estudo que nós estamos fazendo acho que eu pulei aqui assim o surto industrial transferência total transformação total no Vale do Paraíba depois da fase do café a pecuária leiteira que começa ainda em 1893 e uma atividade a gente vai convivendo não é como nós aprendemos lá nos ciclos econômicos ciclo no Pau Brasil cana-de-açúcar no ouro no café não são atividades econômicas que vão existindo ouro de um lado ou de outro por exemplo nós citamos aqui o trabalho da Nisle Kockmiller o fato urbano da Bacila do Rio Paraíba que ela divide a industrialização do Vale em três fases a primeira que teria ocorrido entre 1891 e 1914 representando representava setores têxtil e alimentícios a segunda fase entre 1914 e 1943 que representava pela diversificação de estabelecimento de transformações de minerais não metálicos e de 1943 para a frente surgindo a indústria moderna que nós chamamos de metalúrgica e mecânica vamos a uma parte aqui nós mencionamos algumas indústrias aqui gente em 18 de agosto de 1921 foi inaugurada a fábrica de louças Santo Eugênio do empresário Eugênio Bonadio aqui em São José dos Campos se não me falha a memória ficava próxima ali da atual avenida João Guilhermino ela foi noticiada a inauguração dessa fábrica pelo Correio Joséense na edição número 73 e 11 empresas foram se instalando em 1922 a cerâmica Santa Lúcia depois chamada cerâmica do Paulo Becker os irmãos Max e Paulo Becker especializados na fabricação de telhas francesas e coloniais isso está registrado no livro de João Neto Caldeira de 1935 em 1935 teve início a implantação da segunda indústria de porte que é a tecelagem paraíba que nós estamos mencionando agora há pouco que provavelmente tem quase certeza que influenciou até o deslocamento do eixo que foi roviado da região central da cidade e vamos lá instalada ao longo da variante ferro do banhado já no bairro de Santana a tecelagem paraíba foi inaugurada em 1927 e no auge dela dominou o mercado terço da América Latina quer dizer funciona hoje como uma cooperativa mas uma indústria de grande porte meu irmão chegou a trabalhar na tecelagem paraíba conheci muitas pessoas que trabalharam lá vamos lá 1941 gente é inaugurada Cerâmica Vaz inicialmente na região central da cidade depois ela é mudada para a região de Santana ali do lado da cooperativa a cooperativa de consumos e a última live presencial que eu fiz com o Edu Santos foi justamente lá em janeiro de 2019 nós fomos até lá gravamos e é uma lástima que eu vejo o que aconteceu com a Cerâmica Vaz porque ela foi mais além até acredito do que a própria tecelagem paraíba gente produtos da Cerâmica Vaz chegaram na Colômbia chegaram na Venezuela chegaram no Peru qualquer canto do país e fora aqui na América Latina famílias antigas com certeza tem algum produto com a marca Vaz vamos lá mas deixa eu ver onde que eu parei aqui nesse período também gente é inaugurado na cidade de Cruzeiro olha lá o Marcos já está dando aí a fábrica de botões Corozita 1935 a Ródia 1946 a Ródia primeira inicialmente chamada de Rodosato aí então está falando gente até um ramal férreo foi construído para atingir atingir para atender a Ródia que depois durou pouco tempo é quase o mesmo leito ali da Via Norte se eu pegar eu cheguei e vi uma foto antiga do arquivo público eu não sei se foi no Resgatando São José dos Campos ou foi num grupo de história da Univap mas tem lá a fotografia que é do arquivo público da cidade que mostra a foto foi tirada no viaduto ali da só fugiu agora da empresa ali ligando a região Santana a região central Luquete Verão do Luquete e mostra ali a variante para ter pagador Andrade e a direita saindo o ramal o antigo ramal que atendia a Fabra não sei se foi até o Ernesto que mostrou essa foto na página dele então gente mas em Cruzeiro veja bem indústria ferrovia caminho juntos não tem como hoje talvez não seja tanto assim mas naquela época mais do que primordial Cachoeira Paulista foi o centro de união entre duas grandes ferrovias que já falei várias vezes aqui a Estrada de Ferro Dom Pedro II e a Estrada de Ferro São Paulo Rio que depois com a unificação das bitolas vai se tornar a Estrada de Ferro central do Brasil em Cachoeira Paulista inauguraram um depósito de manutenção e manutenção das ferrovias ainda assim em 1884 é inaugurada uma nova ferrovia que parte do quilômetro 235 da Ferrovia Pedro II que vai atingir o região do sul de Minas praticamente atravessando a Serra da Mantiqueira num gigantesco túnel de quase um quilômetro de construção é a Estrada de Ferro Minas em Rio depois se tornou Rede Sul Mineira de viação e a sede da Rede Sul Mineira é levada para cruzeiro então tem altinho ou tal e tá só caindo uns pedaços tem os galpões a CIMAF com a companhia de materiais ferroviários e e é inaugurada em 1943 a fábrica nacional de vagões aí ó o Marco de Vida de novo aqui ó a companhia Cícero Prado em 1946 que em geral e alimentares Vigor boa 1950 setor de alimentos a FNV eu tenho alguns parentes que tinham acho que um já falecido mas trabalharam muito tempo na a gente chama de vagão ah vai trabalhar na vagão alguns primos que trabalharam lá também a fábrica de vagões enquanto era fábrica nacional de vagões ela movimentou toda a economia gerou empregos muitas pessoas ah lá Vigor em Cruzeiro e ao lado da linha Terra o Marcos de Vida dá contribuição aqui também lá em Cruzeiro que ele conhece bem lá né Marcos e eu me lembro no caso já nos anos 80 quando a FNV ela começou a entrar numa situação de crise houve uma parceria com a Engesa que chegou a instalar uma unidade lá voltou a Engesa nem existe mais né e depois foi vendido para o grupo Maxion hoje está dividido entre Yoship Maxion e Amstead Maxion continua operando no setor ferroviário mas não é nem sombra do que foi no passado da mesma forma que em Caçapava aqui é uma Fersa materiais ferroviários SA que hoje é MWL então a CSN como o César já mencionou e vamos aqui na outra parte a CSN seria o resultado máximo da política de Getúlio Vargas podendo ser definida como divisor de águas no macroeconomia brasileira e foi infelizmente as gerações de administradores brasileiros que viriam depois pensavam de forma diferente vamos lá ah esqueci de mencionar gente e para isso foi da época do governo Vargas também e o Vale é muito marcado por isso eu falo isso porque eu sou cria desse sistema passou né mas com muito orgulho em 1942 é inaugurado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial o SENAI mantido pelas indústrias e na época com subvenção chegou a ser subvencionado pelo Estado e a primeira unidade do SENAI foi em Taubaté próximo da CTI e depois foi inaugurada em Santana onde eu estudei eu estudei em dois períodos 84 e 85 depois 87 e 88 depois eu preferi não seguir mais no ramo da mecânica da área de ferramentaria minha engenharia nunca foi meu forte embora fosse o desejo do meu pai de me tornar engenheiro mas eu preferi seguir outros rumos e estou muito bem mas foi uma fase muito boa qual que era o objetivo do SENAI é sim capacitar hoje eu falo capacitar mas preparar formar mão de obra especializada que as indústrias não tinham aqui no Brasil assim como no ramo da educação renavoração da USP em 34 durante o governo Vargas mas no âmbito paulista na interventoria de Armando Sárez Oliveira os primeiros professores universitários da USP eram todos estrangeiros gente rara se tivesse um ou outro brasileiro a exceção de Sérgio Buarque de Holanda mas no ramo industrial era a mesma coisa o Brasil carecia de engenheiros carecia de mão de obra especializada para trabalhar na produção não necessariamente exigia muita qualificação nem muita instrução e começa aí também o êxodo rural as pessoas acabam vindo dos ambientes rurais a procura de melhores condições para a época talvez tenha sido melhores condições sair numa área de fazenda por exemplo como aconteceu meu pai veio da cidade de cruzeiro trabalhando como meu avô trabalhou mas veio para trabalhar na Rodosá antigo Rodosá em 1970 trabalhou primeiro coitado ali na fazenda Marçom colhendo arroz até conseguir uma colocação mais né agora bem mais talvez rápido trabalhou na Rodosá porque trabalhou na Iton em 76 entrou na General Motors e eu tive essa influência dele e eu não tive escolha você vai fazer o Senai você vai entrar na GM e entrei fiquei 30 anos lá e mas hoje a situação está muito difícil mas outras outras indústrias do Vale tem mais o Marcos está me ajudando o César também vamos lá Vale Paraíba eu sou famosa eu que escrevi mas tem hora que eu me perco aqui grande centro grande centro segundo a nazi no Vale a polo industrial com predominância têxtil metalúrgico mecânica tendo o município de Taubaté como representante o livro foi escrito da Níncia de Lecocco em 1969 claro que depois vai vir São José dos Campos a polo industrial sem a predominância representada pelo município de São José dos Campos na época médio centro o mono industrial representado pelo município de Guaratinguetá Cruzeiro e Piquete vou falar de Piquete daqui a pouco o polo industrial representado pelo município de Jacareí pequeno centro representado pelo município de Caçapava Lorena Santa Isabel Aparecida e Pinamonhangaba todos na época considerados mono industriais Marcos me menciona que se eu conheço muito bem a General Moro se não me engano tem um ramal ferroviário ô Marcos boa cara gostei o César Lourenço também trabalhou lá trabalhou mais tempo que eu também gente que eu me lembro bem tinha três ramais ferroviários dentro da GM um que atingia o setor da exportação chamado CKD perto de onde hoje hoje está desativado o MVA montagem de veículos automotores a segunda o segundo ramal para direto na fábrica da fundição já desativado quando foi inaugurada a fundição de alumínio em 86 eu me lembro dessa inauguração então eles entraram diretamente dentro da fábrica e depois um terceiro ramal que foi construído perto da antiga usinagem 3 e dali da fábrica caminhões até onde eu sei Marcos esses três ramais não são mais utilizados é o que eu sempre falo o Brasil fez uma uma opção pelo transporte rodoviário até nisso vamos lá Luciana menciona que qual a causa da decadência de selagem política econômica falta de investimento para modernização ainda a fabricação descobertura mas ainda com antigos teares Luciana eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma que eu compreendo assim na década de 90 no governo Collor houve a abertura econômica ao mercado externo vamos dar um exemplo fábrica de automóveis o Cesar está aqui que trabalhou comigo ele sabe melhor do que eu até tinha apenas quatro fábricos de automóveis a General Motors Volkswagen Ford a Fiat caminhões a Mercedes já tinha Scania e a Fiat chegou a produzir caminhões aqui no Brasil também mas lá atrás lá atrás tinha a fábrica nacional de motores mas na década de 90 com abertura econômica muitas atividades econômicas e complexas industriais não conseguiram competir com os que vinham lá de fora gente é tecnologia diferente muito mais avançado essas empresas já vinham com alto nível de investimento mas também de subsídios de seus países de origem o exemplo que eu considero o que faz sentido é o setor no caso que não é de fábrica mas é da pecuária leiteira isso eu sei porque quando eu escrevi o livro o Sítio Santa Helena nós constatamos isso no inventário do Sebastião de Oliveira que e depois quando eu pesquisei nos arquivos da cooperativa de cínios dá pra constatar que é o exemplo que eu peguei mas eu lembro muito bem do fato as empresas que vinham aqui vinham com uma forte uma concorrente desleal e as cooperativas no caso aqui de São Jantos Campos mas de Guaratinguetá ou de Cachoeira Paulista em vez de atuar pra facilitar pro lado do produtor passou como se fosse concorrente deles também e no ramo têxtil no caso da TCLag Paraíba não foi diferente nós estamos falando da TCLag Paraíba nós estamos a Canebo o que é a Canebo hoje? hoje é um um hipermercado eu conhecia a Canebo na época do Senai a a a a Ródia que não era texto mas tinha lá outros é outros setores eu acho que me engano a Fiação Rayon eu acho que eu não me engano na área texto também então o caso da TCLag foi tudo isso foi falta de investimento sim foi falta de modernização sim foi política sim uma política uma política deliberada é que na casa do sistema capitalista é a lei da oferta da procura ou laissez-faire livre deixe fazer deixe passar é a ótica do liberalismo e o Estado ele tem que existir até para proteger sua economia ainda que os Estados Unidos seja o berço do capitalismo o coração o berço da Inglaterra seja o coração do capitalismo vai tentar aplicar o liberalismo lá não liberalismo da fronteira do Rio Grande para baixo mas infelizmente aconteceu sim há uma cooperativa que opera com antigos funcionários são utilizados antigos teares eu já cheguei a comprar alguns cobertores da cooperativa não são ruins não César menciona a região do Médio Vale Fluminense é a região mais industrializada do Rio de Janeiro ultimamente houve a chegada da indústria automobilística é, está chegando lá mesmo esqueci o nome da empresa do César mas eu fui para lá mesmo o que era concentrado aqui no caso entre no caso a General Motors aqui na São Doutros Campos em Itaubaté a Ford e a Volkswagen em São Bernardo do Campo as duas também né a Ford estava mais lá em São Caetano e a General Motors mas em Itaubaté também teve antes já teve outra indústria automobilística que não vão chegar lá vamos lá assim piquete tem que falar de piquete gente isso bem antes de Vardas foi uma tentativa que durante algum tempo digamos deu certo eu não sou armamentista jamais mas eu defendo a ideia de que um país para ser soberano ele tem que ter uma tem que ter suas forças armadas muito bem estruturadas é por isso que eu critico essa novela de comprar caça não sei da onde quem não fabrica como fabricava na Embraer mas no início do século XX o exército conseguiu que o governo investisse numa fábrica de pólvora pólvora sem fumaça e é escolhida a fazenda da estrela na região de piquete e depois se tornou a fábrica de pólvora do presidente Vargas que na época do governo Vargas houve um investimento muito grande essa fábrica foi disputada palma a palma bala a bala durante a revolução de 32 que é uma fábrica do exército e até uma ferrovia foi construída para atender essa fábrica que hoje é desativada o ramal de Benfica que ligava Lorena até a fábrica projetar inicialmente para atender somente a fábrica foi dividida em alguns trechos tinha tráfego de trens de passageiros até a cidade de piquete e os trens com destinos ao escoamento da produção que saí de dentro da fábrica para o presidente Vargas hoje ela ainda que está lá meio capenga mas ela representa uma das unidades da Imbel que a Imbel não é uma só a gente indústria de materiais bélicas que vira e mexe anda ocupando noticiários para atraso pagamento de salários um amigo meu de Cachoeira Paulista encontrei com ele em 2019 durante a eleição ele trabalhava numa loja lá em Cachoeira Paulista ele falou não eu passei um concurso na Imbel estou lá eu fiquei muito feliz que bom pelo menos um funcionário concursado mas quando me falou salário ele mesmo eu devia ter ficado no comércio são outros detalhes Marcos Viva menciona nos anos 60 a terceira de Paraíba lançou no mercado do Brasil cobertores e mantas sintéticos feitos com fibras acrílicas deixando de produzir cobertor de resíduo de algodão em São José dos Campos vamos lá falar mais alguma coisa aqui e transferiu essa produção para o Nordeste do país cobertores paraíba a gente é por que que tem a zona franca de Manaus não se trata de uma guerra fiscal mas acontece muito essa informação que o Marcos acabou de citar aqui eu desconhecia eu não sabia diz que a produção foi transferida para o Nordeste do país mas aí o que adiantou transferir aqui em São José a coisa acabou minguando e meu irmão entrou para trabalhar nessa fábrica em 91 e 93 saiu logo depois ela entrou em processo de falência vamos lá gente aqui uma opa não vou poder demorar muito não vamos lá até a década década de 60 operava em Taubaté além da CTI a mecânica pesada a Willis Overland a indústria química em Taubaté e a Plasbaté em cruzeiro além da FNV o frigorífico cruzeiro que o Marcos já adiantou aqui produtos químicos cruzeiro etc em São José dos Campos isso aqui é década de 60 viu em São José dos Campos a ROD inaugurada em 46 Canebo Testilquímica Bendix Alpargatas gente Alpargatas nossa eu lembro de Alpargatas hoje é um shopping Fiel se não me engano agora o grupo é não sei se é Manesman além da General Motors e a Johnson Johnson e o que facilitou para essas indústrias se instalarem aqui na região do Vale mas principalmente entre Taubaté depois Pinamonhangaba e São José dos Campos a rodovia Presidente Dutra a rodovia Presidente Dutra ela foi um um digamos assim um impulsionador para a construção das ferrovias dessas indústrias vamos lá o Marco Levy menciona na década de 30 em função da hiperinflação a produção continua 80 desculpa década de 80 a produção continua em escalas menores até que economicamente na década de 90 a família Gomes resolveu desligar desligar da indústria é a família realmente a família o livro ainda mais que depois do não sei se tem alguma coisa a ver mas o Severo Gomes desaparece ele morre o corpo dele foi encontrado quando foi encontrado foi do Ulisses Guimarães ou seja realmente abriram desligaram desligaram de tudo depois perderam até onde hoje é o parque da cidade mas boa não gente a década de 80 isso eu me lembro bem eu tinha milagre entre meus 14 e 15 anos é por isso que nós vemos em noticiários econômicos tem gente que não gosta de assistir noticiários econômicos não temos que assistir tem que acompanhar que não seja pela televisão que seja pela internet pelos jornais enfim de qualquer forma informativo só quem viveu a época da hiperinflação vai saber do que eu estou dizendo é ruim para todo mundo é ruim para mais para o trabalhador claro mas é ruim para empresário por isso que há um temor muito grande da volta da inflação e não está muito longe de voltar eu acho que já voltou é que os dados são manipulados gente que não se explica uma inflação oficial de 5 ou 6% e os preços lá nas alturas ah mas vão discutir porque vão divulgar porque é oscilação do mercado é isso aquilo ou vai falar também da conta de luz que aumentou em 52% numa bandeira tarifária como se nós tivéssemos culpa isso aí essa conta não está sendo repassada para as empresas que eu saiba por enquanto não muitos aplaudiram o fim do horário de verão agora estamos pagando pato aí nós né até tem um jornalista numa tv aberta que tem um jargão assim eu acho até um pouco chulo do jeito que ele fala mas faz sentido só no nosso então é difícil vamos lá gente prosseguindo aqui olha gente além das de outras fábricas chega a São José dos Campos a Iton a Philips eu lembro da Philips quando ainda era Ibrap na época do Ceará ainda era Ibrap a Panasonic que na época antigamente era nacional e depois em Caçapá vai chegar a instalação da Maferza que foi em 1958 a Providro que hoje é Sebracê em 63 em Pina Mangales estava a AISA companhia agrícola industrial Cicero Prado aqui é o setor agrário junto com o setor industrial o que vai acontecer depois que o agronegócio não deixa de ser isso também um dia vai ser no deles tomara tomara aqui no nosso está demais em Taubaté instalaram essas indústrias automobilísticas com a Ford do Brasil ocupando as instalações da Willis Overland em 67 chegaram já foram já mesmo a Volkswagen em 73 vamos lá tem mais aqui onde é criado no distrito industrial de Kiririm vamos lá se eu acho mais algumas informações aqui e o que vai ser o ápice no caso aqui em São João dos Campos é a Embraer Marcos menciona hoje é só onde vai ser a do deles tomara viu Marcos e Luciana a inauguração do CTA ela foi um divisor de águas enorme talvez eu acredito talvez tenha sido um dos poucos e raros momentos em que há uma eu quis falar isso é coisa de comunismo uma intervenção do Estado em assuntos econômicos a Embraer não seria o que ela se tornou futura depois mais tarde e mais do que hoje se não fosse para a ação de Osílio Silva engenheiro que ele é vivo ainda mas também que é uma contradição do governo militar uma ditadura mas o projeto do Bandeirante que foi algo que remodelou não só o Brasil mas tentaram mudar até a imagem de São José dos Campos na live sobre a tuberculose nós falamos sobre isso qual que era a imagem que São José dos Campos tinha a imagem de doentes tísicos raquíticos então era preciso mudar isso e mudaram hoje a São José dos Campos era a capital do avião até o parque de Santos Dumont tem o nome do criador o inventor do avião mas depois do CTA quando tem a Embraer tem o CTA e tem o ITAM Instituto Tecnológico não sei se é aeroespacial acho que é da aeroespacial que vai desenvolver pesquisa vai desenvolver projetos para atender atender a industrialização não só de São José dos Campos mas de boa parte do Vale do Paraíba e outras algumas poucas empresas que são quase não são citadas mas nesse estudo que eu estou fazendo com o do Santos eu menciono a fecularia Renault que existiu em Santana onde eu já fui ocupado por um supermercado também eu conhecia a McQuay que tinha duas unidades uma em Santana e outra no alto da ponte fabriquinhas pequenas mas que empregavam muitas pessoas e que hoje não existem mais vamos lá outra aqui que eu já estou estourando o tempo aqui a Neiva uma indústria que deram apoio para Embraer pequenas indústrias que operaram foram implantadas em São José dos Campos assim paralelamente a Embraer a Neiva indústria aeronáutica em 60 a Vibras a Vibras indústria aeroespacial Forteplas ou Forteplas em 62 e a Aerotec 63 e a própria a Embraer 69 gente o caso da Ave Brás eu me lembro boa parte da época do Senai que eu conheci muitas pessoas que trabalhavam como eu mencionei eu jamais eu não sou a favor de armas mas eu defendo sim é que as pessoas cada país tem que ser tem que ter um seu parque industrial inclusive idélico para poder enfrentar uma agressão a Vibras era uma das poucas que conseguiram sobreviver depois do fim da guerra Irã-Iraque porque o Iraque na época foi apoiado pelos Estados Unidos na guerra contra o Irã o Brasil vendeu milhares de armas tanques carros blindados fabricados pela Vibras mas também pela Engesa a Engesa surgiu se não me engano foi em 74 eu quase trabalhei lá antes trabalhando na General Motors conheci lá as instalações e o calote que o Iraque deu no Brasil não foi só isso não foi só isso foi muito mais acontece que já na década de 80 por isso que eu falo o governo militar que se diz nacionalismo é tão nacionalista assim no caso da Embraer talvez tenha sido uma preocupação que o projeto foi levado adiante mas nos anos 80 o Estado deixa de investir nessas indústrias ainda que fosse não fosse estatais mas não teve apoio e eu faço eco aqui a figura do Amaral Gurgel eu já falei várias vezes não é no âmbito militar mas é claro no âmbito bélico indústria bélica mas a indústria automobilística nacional olha lá o Marcos está citando mais alguns aqui a Band Tubing 73 a Kodak 72 Philips 73 a Kone onde hoje funciona uma unidade da Anhanguera da Anhanguera gente tirando a Bendix também que eu não conheci mas essas três eu conheci ah sim até agora eu lembrei é que eu conheci como Iluma Band é ali onde está vai lá para o lado da igreja da cidade Eaton meu pai trabalhou na Eaton em 74 para 75 mas Erickson olha a Luciana também lembrando a Erickson a Erickson funcionava onde hoje é o Center Valley e depois foi transferido para ali perto do Eugênio de Mello ainda está operando não sei como é que está a situação dela Amplimatic me lembro do Amplimatic na época do Senai também mas a década de 80 foi considerada assim a década perdida porque além de corrupção hiperinflação muitas empresas quebraram e o caso da Engenze foi uma delas então não foi somente a guerreira Iraque ou outros fatores houve sim um lobby muito forte dos Estados Unidos isso me lembro muito bem quando os engenheiros da Engenze apresentaram um tanque rápido para a Arábia Saudita e quem venceu a concorrência foi uma empresa na norte-americana com o tanque Abrams então os tanques Cascavel Urutu é todo nome de cobra mas estão lá até hoje no Oriente Médio Monsanto em 75 olha o Marcos lembrando também a mãe dele trabalhou na Ericsson você me falou isso Marcos a Monsanto Monsanto o meu irmão também trabalhou lá o seu irmão trabalhou na fábrica trabalhou na na tecelagem na Monsanto trabalhou na acabamos de falar agora Alpargatas e depois trabalhou na General Motors de onde ele saiu em 2019 vamos ver se tem mais alguma coisa aqui vou encerrar aqui vamos lá não aqui já estou encerrando aqui mesmo ah sim bom aqui só para mencionar em Jacareí a fábrica no setor alimentício fábrica de biscoitos Jacareí 1899 tem a fábrica de tapetes Santa Helena fundada por Antônio enfim fogos caramuru que já mencionei a Indústria papel simão isso eu me lembro da Indústria papel simão do Senai também e uma coisa que eu acho interessante só para terminar aqui é que no não vou fazer indicação de livros ainda muitas das indústrias começou o exemplo de Félix Guizar com a CTI também se espalhou não todos mas muitas empresas aqui em São José as casas operárias da CTI tinha na casa operária a tecelagem tinha também se eu não me engano a Cerâmica Vais a Vilas e Sim ali atrás das instalações lógico são os escombros entre outras mas uma coisa que eu acho interessante que isso é uma influência isso eu citei no trabalho meu de pedagogia quando eu terminei que são as escolas privadas mantidas por empresas havia uma necessidade talvez nós compreendemos de que filhos de funcionários que morassem o operário tinha que virar mais perto de casa mais perto da fábrica depois que passaram a lidar você mora longe se vira pega ônibus vir de bicicleta etc etc mas muitos operários moravam nas dependências da fábrica a escola estava acho que fosse longe então eles criaram algumas escolas a da tecelagem depois da da falência da empresa ela foi municipalizada e hoje a escola Vera Lúcia Carnevale escola da prefeitura mas alguma coisa que eu não consigo conceber é o destino que teve a escola da cerâmica Vaz quando eu estive com o Edu Santos lá em janeiro de 2019 dois anos e meio nós falamos tem até o vídeo no Youtube que eu coloquei depois tinha uns cachorros tem uma família que mora lá ainda os cachorros não deixaram a gente gravar direito mas tudo bem nós que eram os intrusos ali na Avenida da Rua Barbosa e depois que eu terminei a gravação com o Edu Santos eu eu fui lá pra conversar com a minha filha que trabalha na Cop e o que eu vi no meio de uma folhagem e eu afastei as folhagens de uma parede aí que eu vi escrito Escola Vaz e aquilo me fez voltar na memória entre 84 e 85 como eu mencionei eu estudei no Senai e o Senai promovia visitas algumas empresas então eu conheci quase todas as empresas de São José dos Campos na época então eu conheci a Cerâmica Vaz eu conheci a escola da Cerâmica Vaz é que na época não tinha muito acesso a fotografia e é uma lástima ter chegado do ponto que chegou e eu acredito deduzo também que o que aconteceu com a Cerâmica Vaz foi a mesma coisa que aconteceu com a Tercelagem de outras fábricas indústria nacional gente no Brasil ela nunca teve um fomento nunca teve uma proteção há algum tempo eu estava mencionando aí a falência da indústria calçada e franca a indústria nacional então é muito complicado se falar em termos de industrialização no Brasil porque olha pra vocês ver aonde que chega o absurdo até quem defende indústria nacional é taxado de comunista e onde que existe não que não existe industrialização nos países comunistas é óbvio que existe mas indústria privada num sistema porque a indústria nacional não necessariamente ela vai ser estatal ela vai ser uma indústria nacional de empresariados nacionais e é isso que as pessoas não entendem e como foi construído e implantado o Senai que eu já mencionei eu esqueci de mencionar não posso deixar de registrar aqui gente a ETEP a escola técnica Everardo Passos Everardo Passos que hoje já não está mais na mesma situação está um pouco complicada foi comprado por um grupo não vou citar o nome do grupo que é falta de ética mas compraram para sucatear infelizmente até nisso conseguiram prejudicar e Marcos Lívia menciona o saudoso avô trabalhava no Ceará do Paraíba ele morava na Vila Operária e dentro do atual parque tinha o mercado exatamente o mercado o Marcos Lívia mencionou o mercado que tinha então gente eu acredito que todas as dificuldades que tinha naquela época talvez não tivesse o conforto mas bem eu gostaria de ter vivido num período desse talvez seja até cômodo para eu falar isso hoje mas morar numa Vila Operária trabalhar na mesma fábrica tinha sim claro as empresas vigiavam muito o comportamento dos operários por exemplo eles não admitiam e não podem admitir mesmo empregados que abusassem do álcool com agressões domésticas e tudo mais o CTI aí você está mencionando o CTI colégio colégio técnico industrial da antiga fundação Vale Paraíba e Banda e Ensino pois era tudo isso acabou até mesmo alguns como é falo algumas instituições nas escolas públicas daquela época funcionavam no Anaberling você conheceu o Anaberling você estudou lá agora vai ser debulido viu Luciano já estou dando uma adiantada aqui o Galpão de Ofícios e Artes que a escola passou por uma reforma e aqui lá vai para o chão aqui lá eu estava vendo a placa de inauguração foi em 1980 um dos dos presentes na reunião daquela época além do prefeito que era o Joaquim Bevilacqua Nereu da Silva Rocha que foi diretor do Senai o Batista Garjone que era secretário de indústria e comércio daquela época e alguns professores mais antigos mencionam que ele deixou de ser incentivado há muito tempo infelizmente as pessoas vão permitindo que isso ocorra permitindo e não dão o devido valor gente antes do encerrado deixa eu fazer as indicações de livros aqui porque hoje eu trouxe algumas aqui a hora que o Marcos vai gostar eu vou começar pelos que eu já citei na live da tuberculose mas como eu estou falando de industrialização e abrangência nos outros campos então está aqui primeiro São José dos Mequins do Victor Schuster vocês já conhecem Altino Bondesan São José em 4 tempos de 1967 se não me engano isso mesmo e o Marcos tem esse livro que eu já sei viu Marcos vamos lá aqui de uma forma mais geral expansão cafeeira e origem da indústria do Brasil de Sérgio Silva daqui esse também já citei cito novamente a industrialização de São Paulo de Warren Dean de Edgar Carone da edição Corpo e Alma do Brasil o pensamento do cereal no Brasil 1880 1945 vamos lá Lorena no século XIX ela fala muito do Engenho Central por isso que eu estou citando aqui de José Geraldo Evangelista coleção paulística está aqui 1979 esse eu não posso deixar de falar Jorge Caldeira Mauá empresário do império inclusive esse livro inspirou até o filme que foi feito por atores brasileiros claro e quem interpreta o maior é o ator Paulo Betti muito bom o livro o filme eu assisti tem imensa ressalva mas eu prefiro o livro assim Robert Cochran Simonsen nome muito comentado para quem estuda história econômica quem estuda administração de empresas e economia com a faculdade de economia além de cursos técnicos história econômica do Brasil 1500 1820 a abordagem do Simonsen aqui ela não é necessariamente histórica abordagem mais econômica tecnicista mas olha vale a pena olha a grossura do livro gente coleção da brasiliana série grande formato e para encerrar mesmo também já de conhecimento de vocês o volume 5 da coleção São José dos Campos história cidade é o volume 5 crescimento urbano e industrialização em São José dos Campos coordenado pelas minhas ex-professores minhas queridas ex-professores da Univab Maria Aparecida Chaves Ribeiro Papali e Valéria Regina Zanetti de Almeida ah isso mesmo é que eu não tenho pode citar sim pode citar sim São José dos Campos comércio desenvolvimento esse eu não tenho Marcos uma hipótese pode quem tiver ou quiser citar outros aqui citem nossa imagina é bom mesmo que citem mesmo e quem sabe nós vamos esperar aí nossos planejamentos quem sabe nós conseguiremos aí não sei se vão conseguir esse ano mas o nosso livro aí é o Edu Santos Aspectos Econômicos do Vale do Paraíba meus caros amanhã estarei de volta aqui na às 20 horas amanhã é dia do pesquisador o Edu Santos sugeriu esse tema e eu vamos fazer um preparo aí falar de pesquisador mas diversas áreas pesquisa em história pesquisa em ciências pesquisa em medicina em tudo na sexta-feira a live vai ser às 19 horas vamos fazer às 19 horas vamos falar sobre a revolução de 32 vamos abordar novamente sobre o Quindes Miradaia vai ser às 19 horas porque às 20 igual aconteceu outra vez eu vou estar numa live também na Academia Cachoeirense de Letras e Artes apresentando lá uma humilde explanação 1932 Os Paulistas contra Vargas corre lá o centro do Floriano ah beleza 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 ah eu vou lá sim valeu Marcos obrigado pela dica gente nossa 21 horas e 20 minutos muito obrigado pela pela parceria pela pela paciência e é muito bom estar convosco aí nossa até esses dias eu fiquei sem fazer a live nossa deu até saudade uma ótima noite de quarta-feira para todos amanhã estaremos de volta aí e bom descanso aí até mais meus caros tchau tchau um grande abraço e aí Obrigado.